E aí pessoal, pode acontecer na área uma questão de análise combinatória clássica, né? Ele falou de um pelotão com 10 soldados, quantas equipes de 5 soldados podem ser formadas se em cada equipe um soldado é destacado para líder? Então, você quer montar equipes de 5 soldados, aí você vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, aí tem 5 soldados. Só que um soldado vai ser o líder. Então, isso não é fácil, o que você vai fazer? Você não dispõe de 10 soldados, então você tem 10 soldados que podem ser o líder. Então, você vai colocar 10 aqui, vai deixar aqui multiplicando, esperando um resultado. Se você tem 10 soldados disputando quem vai ser o líder, um deles vai ser líder. Ou seja, sobraram 9 soldados. E os 9 soldados que vão sobrar, eles serão 9 soldados que estarão disputando as 4 vagas para completar o pelotão, né? A equipe de 5 soldados. Então, você tem 9 soldados disputando 4 vagas. O que você vai fazer? Você vai fazer a combinação de 9 tomados 4 a 4. Como é que a gente faz isso? O 9 desce 4 degraus. 9, 8, 7, 6. E o 4 é contagem regressiva para explodir. 4, 3, 2, 1. Aí eu cortei o 6 com 6, porque 3 vezes 2, vezes 1 dá 6. E cortei o 8 com 4, que dá 2. Então, eu tenho 9, 7, 63. Dobrou 126. Ou seja, essa combinação de 9, 4, deu 126. Então, para eu matar a questão, basta eu fazer 10 vezes 126. Ou seja, 1260 equipes. Letra A. Um forte abraço e até a próxima.